Olá, eu sou o Luiz Cruz, eu sou o chefe do Infolab e eu vim apresentar o novo Tudo em Um da Lenovo. É o Lenovo ThinkCentry M90Z. Trata-se de um Tudo em Um destinado ao mercado corporativo. Podemos dizer que trata-se de um desktop robusto pela construção sólida e configuração de nível médio para avançado. Por exemplo, o processador é um Intel i5 de 3.2 GHz e a tela de 23 polegadas sensível ao toque reconhece gestos múltiplos e tem resolução Full HD. O gabinete tem inclinação de 15 a 45 graus, possibilitando o uso para apresentações. O gabinete tem inclinação de 15 a 45 graus.